As grandes filas, a espera pelo atendimento, a falta de dinheiro disponíveis nos caixas eletrônicos. Estas são algumas das reclamações da maioria da população de Confresa e região. Este é um problema que assola os clientes que precisam do banco para realizar os seus trabalhos. Nossa reportagem recebeu diversas reclamações de que apenas um caixa eletrônico está funcionando na agência bancária. Como o senhor Luiz Alves Dias, que mora em Confresa há 16 anos e falou em entrevista que sempre encontrou dificuldades, tanto no atendimento no Banco do Brasil, quanto a questão da falta de dinheiro. Eu tenho 16 anos que moro aqui em Confresa e a situação no Banco do Brasil é crítica. Sempre que a gente vai lá é a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre que você chega lá não tem dinheiro nos caixas, ninguém lhe atende bem, é um caos total. O mês passado eu estive lá, quando vieram repouso caixa, era 11 horas da manhã. A minha esposa é aposentada, eu que recebo o pagamento dela. Sempre que a gente chega lá para receber o pagamento, geralmente não tem dinheiro nos caixas. Só tem um caixa funcionando, só o da impressão digital. Dentro de 7 horas da manhã, quando eu estive lá, fiquei lá até 10 horas da manhã, só tem um caixa funcionando. O que o senhor Luiz, como a maioria da população que utiliza os serviços do Banco do Brasil esperam, é que seja resolvido o quanto antes os problemas. Eu espero assim que as autoridades, principalmente a chefia do Banco do Brasil, tome providência, porque um banco, que nem a referência que o Banco do Brasil tem, não era para estar dessa forma. É uma falta de respeito muito grande, porque nós pagamos imposto, nós gera renda no município, todo o movimento nosso é nas agências bancárias, principalmente o Banco do Brasil, e eles agem dessa forma com nós. Música A CIDADE NO BRASIL